Olá, aqui é quem fala, professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo ao nosso DVD Números Fracionários. Neste DVD, iremos resolver 50 problemas tradicionais, clássicos, que costumam aparecer, portanto, com frequência nos mais diversos concursos públicos. Eu preciso que, inicialmente, você dê um pulinho no nosso site www.semoutosconcursos.com e faça o download do material que será utilizado nesta aula, para que você possa acompanhar com mais tranquilidade os problemas que serão resolvidos a partir de daqui a pouco. Chegando no site, você vai clicar no botão Video Aulas e, após chegar na seção Video Aulas, logo no início, pertinho do cabeçalho, no link Download DVD Números Fracionários. Ok? Faça isso, por gentileza, para que você possa acompanhar os exercícios. Uma vez tendo feito o download e imprimido os exercícios, vamos lá, vamos assiná-los passo a passo, com calma, sem pressa. Vamos fazer todos eles com toda a tranquilidade do mundo, para que você, mesmo que não tenha aquela base, entre aspas, consiga entender esse assunto absolutamente essencial nos concursos. O mais importante de tudo, com relação a problemas com dados fracionários, é que toda grandeza, na sua totalidade, pode ser escrita, representada, através de uma fração com termos iguais. Como assim? Se o enunciado disser que fulano gastou sete oitavos do que possuía, é porque o total que ele possuía pode ser representado pela fração oito oitavos. Se o enunciado disser que um jogador acertou três quartos dos arremessos num jogo de basquete que ele tentou, é porque o total de tentativas é quatro quartos, fração com termos iguais. Beleza? Se o enunciado disser que você já percorreu dois quintos da distância entre duas cidades, é porque a distância inteira pode ser escrita, representada, com uma fração cinco quintos. E assim por diante. O total de uma grandeza pode sempre ser representada através de uma fração com termos iguais. Outro exemplo. Se o enunciado disser que você acertou 90% das questões de um concurso, é porque o total de questões é 100%. O que é uma porcentagem? O que é 100%? Nada mais é que uma fração cujo denominador é 100. 100%, 100 centésimos, 100 sobre 100, fração com termos iguais, indica o total de questões do concurso. Não é verdade? Então, apareceu uma grandeza numa questão com dados fracionários, a grandeza inteira, na sua totalidade, pode ser escrita como uma fração com termos iguais. Isso é o mais importante que temos de ter em mente para resolver praticamente todas as questões que surgirem sobre números fracionários. Um conceito bem fácil, portanto, e essencial. Você sabendo disso, já tem meio caminho andado para resolver a maioria das questões de concurso. Nossa primeira questão é a seguinte. Determine dois terços de mil e duzentos reais. Muito importante que nós iremos comentar nesse momento. A preposição de e suas variações do, da, etc. Sempre, sempre, em matemática, representa multiplicação. Dois terços de mil e duzentos reais é a mesma coisa que dois terços vezes mil e duzentos reais. Você tem duas maneiras de resolver essa conta. A primeira é multiplicando dois pelo mil e duzentos, o resultado dividindo por três, ou seja, dois mil e quatrocentos dividido por três, que dá oitocentos. ou, então, o que nós recomendamos, dividindo primeiro o mil e duzentos por três, que dá quatrocentos, e o resultado, multiplicando pelo de cima, multiplicando pelo dois. Quatrocentos vezes dois, de fato, dá oitocentos. Então, a resposta é oitocentos reais. Ok? Questão número dois. O comprimento de uma peça de tecido é de quarenta e dois metros. Quer dizer, a peça inteira mede quarenta e dois metros. Ele perguntou, Quanto mede em três sétimos dessa peça? Quer dizer, três sétimos do total. Três sétimos de quarenta e dois metros. Já sabemos que a preposição de representa sempre Multiplicação. Então, três sétimos de quarenta e dois é a mesma coisa que três sétimos vezes quarenta e dois. Multiplicando três por quarenta e dois, dá cento e vinte e seis. Dividindo por sete, dá dezoito. Tranquilo? O ideal seria, se tivéssemos feito assim, Dividindo quarenta e dois por sete, que dá seis. E o resultado multiplicando pelo de cima. Seis vezes três, dezoito. É mais rápido, a conta é mais fácil, e você poupa tempo no dia do seu concurso. A questão número três é muito importante. Os dois quintos de um número correspondem a oitenta. Qual é o número? Dois quintos de um número correspondem, representam, equivalem, são iguais a oitenta. Qual é o número? Ele não quer agora dois quintos de oitenta. O dois quintos agora é o oitenta. e o enunciado deixa isso claro. Os dois quintos de um número correspondem, equivalem a oitenta. Ele quer o número todo. E nós dissemos no iniciozinho deste DVD que qualquer grandeza na sua totalidade pode ser expressa através de uma fração com termos iguais. então o objetivo do exercício é encontrar cinco quintos que representaria o número todo. Só que antes de encontrarmos cinco quintos vamos inicialmente encontrar o valor de um pedaço só, de uma parte só, de um quinto. Como assim? Se dois pedaços, duas partes, dois quintos do número valem oitenta, quanto valeria uma parte só? Um pedaço só? Um quinto só? Certamente você na sua casa disse que é oitenta dividido por dois que dá quarenta. confere se dois pedaços valem oitenta, um pedaço só vale quarenta. Ok? O objetivo é você encontrar o valor de cinco pedaços, de cinco quintos. Basta pegar o valor de um pedaço, que é quarenta, e multiplicar por cinco. Quarenta vezes cinco duzentos. Tranquilo?